E aí galera, e aí galera, essa bomba aqui ó, GW WK92C, vou falar pra você, já tem um ano que eu comprei ela, já deve ter um ano que não tem óleo aqui ó, fui caçar aqui agora se tem algum lugar pra repor esse óleo, não sei o que que faz, mas é tudo lacrado, quer ver, do lado de cá também tá lacrado, lá atrás eu já fui, tá lacrado, aqui tá lacrado, olha lá, tá vendo lá, que quadro lá embaixo lá, lacrado também, tá vendo, ali atrás, não tem nada, que eu já fui lá atrás, não tem nada também, e agora eu quero saber, se alguém sabe aí, tinha um inscrito do canal aí, só esqueci o nome dele, ele falou que ele trabalhou numa, e parece que ela estragou, o patrão dele ficou até que desanimou a arrumar ela, será que essa chapa aí, será que o óleo fica daqui pra baixo, e essa chapa aí, coloca essa, como é que chama essa cola aqui Luiz, cola de junta, só pro óleo não ficar pingando e sujando a máquina, será, tem alguém que pode me ajudar aí, porque tem um ano que ela tá aqui, eu nem sei se é tem óleo, viu, passou da hora de eu mexer nesse trem, aí quem vai deixando sem pra depois, a hora que o ferro entra bonito, a gente fica reclamando, né, mas não, tem que dar manutenção, hein, óleo, então se você já trabalhou nessa máquina aí, ó, e sabe como é que eu reponho esse óleo aqui, ó, máquina trabalhando, frango, só que eu já tô começando a ficar com medo já, que eu nem sei onde repõe óleo disso aqui, com certeza o óleo que tá lá dentro, já tá faltando óleo já, daqui a pouco engrenagem, começa com medo com engrenagem lá dentro, será que é só eu tirar essa tampa aqui, e depois colocar um vedo junto no lugar? Será? Se alguém subir aí, me dá um toque aí, e polar não tem esses problemas, né, guarani não tem esses problemas, mas é chinesa, né, chinesa, tem esses pobreno, então se alguém pudesse me dar essa luz aí, vou ficar muito agradecido, beleza? Será que é só eu tirar essa tampa aí, e ver o nível de óleo lá dentro lá, e colocar essa tampa de novo com com o vedo junto? Será que é isso? Aí vocês me dão um toque quem souber aí, beleza? Valeu galera, tamo junto! Tchau, tchau, tchau!